Hello! Vamos gravar numa distância, tá? Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Continuando aquela série de vídeos de fotografia Porque eu realmente gosto e eu tenho um estúdio aqui em casa Hoje eu trouxe pra vocês um acompanho comigo, um vlog Onde eu fui numa loja de construção aqui pra fazer compras Pra tentar construir uma caixa de madeira Deu certo, mas o resultado ficou aquela coisa Se você me acompanha já há um tempo Eu montei um mini estúdiozinho aqui em casa Que eu sou muito feliz com isso Eu tenho visto e eu sempre acompanho alguns fotógrafos Que eles têm aquelas caixas de madeira pra as pessoas sentarem Eu decidi fazer uma, porque se eu estivesse no Brasil Assim, eu moro na Polônia Então eu não falo polonês, eu falo inglês E um pouco de polonês pra me virar Se eu estivesse no Brasil, eu já teria conseguido o contato de um marceneiro Pra pedir essas caixas, que seria muito mais prático Possivelmente muito mais barato Mas aqui, não tivemos esse processo ainda Então eu fui no sábado, na segunda e ontem A procura disso Existe nessas lojas aqui Um ambiente onde você pode comprar madeira E pedir pra eles cortarem E foi isso que eu fiz Eu fui lá, já tinha escolhido a madeira Eu achei um modelo na internet pra eles fazerem Então já alterei o modelo com o que eu queria E tudo mais Levei pra eles fazerem Então vocês vão me acompanhar hoje um pouquinho sobre esse processo Já digo, não é fácil ficar fazendo essas coisas Se você não tem essa dedicação por artes manuais Como madeira e prego E se você mora num apartamento que faz eco quando você bate prego Então vamos lá, vou acompanhar vocês Ah, antes que eu vá Se inscreva aqui no canal Se você gostou do vídeo Deixe um comentário aqui embaixo Dizendo o que você gostaria de ver no canal E também compartilhe nas redes sociais Se você acha interessante Tá bom? Obrigado Meu Instagram tá aqui embaixo também Tchau Eu vim comprar coisas Pra construir uma mesa de apoio E uma caixinha de Uma mesa de pose E uma caixinha pra Pessoa sentar no estúdio Estou numa loja chamada Castorama Se você já acompanha meu canal há muito tempo Eu já vim fazer coisas aqui Como consertar a minha cama Todas elas não deram certo E fiz uma mesa já também Três dias que eu venho aqui Eu vim no sábado, ontem e hoje Nos dois dias Eles não estavam atendendo Ou quando eu cheguei já estava fechado Então basicamente eu vim aqui pra comprar madeira cortada E carregar aqui E se embora Bora lá Aqui é o espaço onde a gente está Pra ver os pregos e tal É bem gigante Tem muitas opções E você mesmo que pega e pesa E aí eu ia pesar Usar isso Mas acho que não vou mais Então eu vou usar isso Vou usar prego normal mesmo Pra pegar a caixinha Né Agora a gente tem que saber O tamanho desse bafo Ai que ódio Muita opção, muita opção Consegui mostrar lá Mas ó Temos todas as madeiras cortadas Espero que dê tudo certo Aí eu vim aqui de novo nos negócios Anotei umas coisas aqui Vamos ver se eu consigo agora Apagar E mais essa daqui Acho que Um apoio com a perna Pra bater as laterais Só que eu não quero bater muito Nos cantinhos Que ainda tem Os vizinhos me amando Nesse exato momento Mas é isso Que a gente está fazendo Eu vou fazer O quadrado em volta Depois eu consigo fechar Vamos lá Quero registrar aqui Porque eu nunca mais Quero fazer isso É muito ruim Ficar batendo prego E o prego vai pra um lado E aí o prego estoura a madeira E o prego faz tudo Mas enfim Consegui fazer o básico aqui Eu acho que Por uma questão de segurança Eu vou passar uma camada de cola Assim nas arestras Olha Um ponto é que Essa madeira Aqui Eu comprei ela Por 6 milímetros Então 6 milímetros É muito fino Acho que fica um pouco complicado Na verdade Eu tinha escolhido uma outra Só que aí o moço cortou Essa basicamente E aí Fica meio complicado Ficar Gerenciando isso lá Porque Enfim Depois de deixar as medidas Aqui embaixo do vídeo Se você quiser Certo Então A caixa ficou assim Tem uns espaços Que estão abertos Porque na hora que eu fui Medir Não deu muito certo E vai ter que ficar assim Porque senão Eu ia ficar Sofrendo Pra arrumar isso Então A ideia é que a pessoa Sente aqui E aí Eu vou ter que dar uma Reforçada nisso aqui Porque Meio de Eu acho que não quebraria Mas eu acho que não é legal A pessoa sentar Ou se machucar Eu ainda vou lixar Ela um pouquinho Porque Ou E passar algum produtinho Porque ó Aqui por exemplo Estragou Então eu tenho que bater Mais um preguinho aqui Então tem algumas coisas Que eu quero verificar Antes de pôr ela em uso Tá É isso Basicamente eu fiz as bases Em volta E aí eu fui pregando Nos tampões Só que é meio complicado Eu acho que Se eu não morasse No apartamento Se eu não tivesse Vizinho aqui do lado E se não fosse Sete e meia da noite Eu ficaria fazendo Mais barulho Mas é tarde já Então É isso Se você tem Boa prática Com martelo E prego Você joga Mas se você não tem Mas mesmo assim Que é isso E aí Na sua cidade Há um marceneiro Fala com o marceneiro Que eu acho que é Muito mais fácil Tá bom? Então fiquem bem Até mais Tchau